Quem não tá em pé é a mulher do sapo Quem não tá rodando é a mulher do sapo Quem não tá dançando é a mulher do sapo Quem não tá estafa É a mulher do sapo Quem não tá batendo palma Quem não tá batendo pé Quem não tá com a mão na cabeça Quem não tá com a mão na cintura É a mulher do sapo Quem não tá rebolando Quem não tá com a língua pra fora É a mulher do sapo Quem não tá fazendo careta É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá sentado É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá dormindo É a mulher do sapo 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 Quem não tá dançando É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Quem não tá sentado É a mulher do sapo Quem não tá sentado É a mulher do sapo É a mulher do sapo É a mulher do sapo Abertura